Ah, não sei. Marca aí já. Eita, porra. Então, beleza. S mais uma. A gente pulei aqui e cai na entrada, velho. Ah, não sei. Esse lugar eu não conheço. Acho que eu também. Ah, eu fui travado também. Ih, saí aqui com três. É, os caras estão na entrada. Morri, hein? A gente está te enviando de volta para a base. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Isso aí é louco. Esse lugar aí não tem condição não, velho. O Fernando, acho que ele está precisando sair mesmo do jogo. O Anderson, porra. Alguém precisa disso? Seguindo! Deixa lá mais um japa. Eu peguei um cara bom pro lado, velho. Puta que pariu, velho. Eu fui lá. Procurado, deixa eu ver. É aqui, velho. A gente tem uma missão aí na frente, velho. O seu companheiro foi marcado como procurado. Mantenha ele protegido. Deve ter dado uma zoada nesse helicóptero aí. Ah, suave. O cara deve ter dado bala de um MP7. Rápido 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 R Tchau, tchau. 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 Não. Não, eu caí. Será que dá pra subir? Ponte inimigo acima. Pô, não dá pra subir Dá Fernando, tem bala? Pouquinho, só 30 Hum, beleza Valeu Mano, quer pegar o helicóptero, vazar? Cuidado com a mira! É Tem cá chegando Mano, vamo descer, mano Ué, não pegou ainda? Ah Não, não, velho Mano, eu mirei, não tinha ninguém Quando eu virei as costas o cara me matou Puta de pariu, velho Não, não, relaxa, mano Sim, sim, foi o telhado Eu mirei no telhado, aí os cara não vieram Eu fui, aí o cara deu a cara e me matou Sobe ataque Boa, jopo Boa, jopo Boa, jopo Excelente Pega minha handset aí, Fernando Vai, 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 pega a handset Tá no chão aí, velho Eu vou dar cobertura Mano Dentro da safe ou fora? Tem um aqui Achei o posto de socorro Tá fora essa Ó, vou marcar a safe aqui, ó Achei o posto de socorro Achei o posto de socorro Achei o posto de socorro Só pra minha handset aí, Fernando Não, relaxa, mano O importante é ter arma aqui, velho Mas não, não, não Ah, achei que você tava aqui fora Cadê? Cadê minha handset? Que porra que é essa aqui, Fernando? Ah, é a handset, tá certo Tava escrito o quilo, velho Não precisa não, velho O cara, eu tomei um tiro Daquele cara lá, viu Que tava O rei Pegar aqui, pegar Porra Esse colete aí Valeu, valeu Tá Tá, beleza Vande aliado acima Começando barredura de radar Não, relaxa Não, relaxa, não dá nada Puta que parinha Não, eu pego o colete aqui, ó Ó Tem colete aí Aqui, ó É, vamos ter que sair, mano Eu tô preocupado com o cara que tava aqui no helicóptero, velho Ele me deu bala, ele sem vergonha Deixa eu pegar essa caçada É, então Mas Deixa eu pegar o gás, mano Não sei se vai dar tempo não, hein Mano Tá muito rápido, velho Algo da caçada em atividade Acaba com isso Vai, 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 vai Vou com você Quer ir lá pro meião? Indo até aí Dá pra ir pro, mano Dá pra ir aqui, tipo No Dan, aqui, mano Bom, vocês que sabem É que a gente vai ter que correr depois, mas Ficar no alto Vocês que sabem Quiser Tem a delegacia aqui, ó Uma equipe inimiga tá te caçando Fica alerta Vamos pra delegacia lá, azul Melhor, melhor Só tem um Vant Tá safe Já pulei Aviso, Vant sem combustível RPB pra reabastecer Tem sniper aqui Tem vários sniper aqui Tudo car Tem duas Ah, troca, ó Tem car aqui também Tem um fuzil de sniper aqui Alvo avistado Alvo avistado Alvo avistado Alvo avistado Eu Queria acertar um cara que tem lá Tá lá na casinha Entrando Me chocar aqui Alvo avistado Tomei muito Tirei a cara Tá, tô indo pra compra Eu acho Alto da caçada Derrubado Muito bem Tem outro lá Tem outro lá Tá se movendo A gente tá na zona de segurança Confiram a munição Tirem as armas Mano Derrubei vários Não peguei uma kill Como assim? É Você evitou os atreadores do vírus Bom trabalho Vocês estão mirados Não é neles Vou pegar aqui atrás Tinha gente É Eu Mano Eu derrubei Só que o cara foi vivido Entrou na casa Tô no telhado Alvo avistado Alvo avistado Seguindo Esquece isso Tá não Alvo avistado Eu derrubei o cara Viu? Tinha um colete, alguém tem um? Zero pra um. Não, hostil eu matei. Só que os caras me deram bala lá, mano. Aqueles lá. Mano, eu vou sair por baixo aqui, velho. É os caras lá, mano. Vamos. Vem cá chegando. Vant inimigo acima. Ó o Vant pegando. Nossa, abertasso. Chuvou na caixa, velho. Que bosta, cara. A sua equipe foi N.E.A. Agora é com você. Aí fudeu. Só restam 25. Pantenha um bom trabalho. Isso. Bande inimigo acima. Ataque de inspeção inimigo. Amém. Ataque de inspeção. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!